Ele só grava tudo nesses 30 minutos, pô. Então não adianta eu ficar gravando, gravando. Vai comer a manga. Esse goleiro da gente é muito louro. O susto é doido. Ele pega muito? O susto é doido. Fica parecendo, caralho. Meu Deus, tô apagando isso agora. Vai, leva, leva. Vai, leva. Qual é tu, leva? Vai. 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 Vai, vem na bola, na bola que é nossa. Na bola que é nossa. Na bola que é nossa, Leandro. É na bola. É na bola. Quem é o Heraldi? E aí você vê que tem chegado já? Eles já sabem onde é O oi vinha com seus palhos Vai ser vendo o Heraldi E aí, depois de quem? De que filme o garoto? Ele embora lá, depois de pé de cu. Ah, deve ser um aratinho. Sabe que quando pega a bola aqui não aparece ninguém, caralho. Ele correu de bola, ele acaba só para... Aqui, vai ver? Essa bola ali, ó... Cadê? Cadê aquele carro replicado? Vai embora, ó. Daí, daí. Cadê aquele cavalo? Vem, vem! Vem, vem! Vem, então você vai! Roda, roda! Ei, ei, ei! GELMAR, NÃO BOTA PAUSA AQUI NÃO, PORRA, E NÃO O BRAÇO, QUE MEU BÁÇO TÁ DOENDO JÁ. SER E MUITO S amplas jogadores, é uma falta de auxílio. GELMAR, BURA, PIHADO. BOLA, MIAMI. Pô, o rato tá perdido, velho! Ó, Leandro, pode jogar, Leandro? Ah, do sol, Pedro, sai! Aquele é clave, Leandro. É, o clave tá mais... A gente vai trabalhar com isso. Pra trabalhar, ele tá mais... A gente vai jogar, né? A gente vai jogar, né? Parece que nunca tocou na bola, é o clave! Acho que é o clave! Pura pro alto, né? Acho que ele não sabe tocar, né? Parece, parece... O tem seu avô, né? E só joga, Leandro, esquerdo, do lado, fica direita, a cabeça, a cabeça fica livre, a cabeça... Fica a bola, senão a bola chega não, pô! Fica a bola, senão a bola chega não, pô! Fica a bola, caralho! Fica a bola, cara! Tá queimando o cara, porra! Fica o safado! Tá tirando o coxinho! Tá queimando o cara, Alguém! Porra! Pedeu, senta ali, Pedeu! Vem, papai! Vem, papai! Vem, papai! Vem, papai! Vem! Vem, papai! Eita porra, ele não tá passando sozinho, porra. Eita porra, ele não tá passando sozinho, porra. Eita porra, ele não tá passando sozinho.